E aí moçada, tudo bem? Eu me chamo Gleidson Frota e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de como eu penso os modos gregos na guitarra. Então, são sete modos gregos e assim, tudo vai partir do modo jônio e do modo é óleo. Então o modo jônio na guitarra é o modo maior, a escala maior. Depois ela vem se tornar a escala maior. E o modo é óleo é a escala menor. Então a gente começa o modo jônio pensando da seguinte maneira, eu vou utilizar tudo em dó. É interessante lembrar que a gente vai trabalhar todos esses modos apenas em uma tonalidade. No caso, dó, mas podia ser ré, podia ser mi, a gente vai utilizar tudo em dó. Então o modo jônio na guitarra é a escala maior. Se eu for pegar aqui Esse aqui é o modo jônio. Dó aqui é segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto, sexto, sexto, sexto e tal. Eu gosto de fazer o shape até lá embaixo. Posso mandar o shape até lá embaixo Então, o modo é óleo É a escala menor Que é isso aqui No caso, o tônico é o segundo grau Terça menor, que é o mi bemol Fá é o quarto grau, quinto grau Sente no grau menor, sente no grau menor Oitavo, mais e menos Se você entender escala maior e escala menor Ou o modo jônio e o modo é óleo Você vai entender todos os outros modos A partir dessa ideia aí Bom, então a gente vai pensar Vou solar aqui para vocês Com esse baixo em dó Que eu vou colocar agora Vou botar um drum and bass Um baixo bateria aqui gravado Que embaixo está tocando só a nota dó tônica Eu vou tocar o acorde maior E o acorde menor E a escala maior e a escala menor Ou o jônio, que é a escala maior E o eóleo, que é a escala menor A partir daqui a gente vai iniciar os trabalhos Com os modos gregos A partir desse pensamento Então, maior Vamos lá Então, abaixo da bateria A escala maior Bota o jônio Então, vamos tocar ele aqui Vou usar um harmonista Que é um efeito meio parecido com o óleo Para ficar mais interessante o som Vou fazer só a escala maior Só o modo jônio Agora eu vou fazer o modo é óleo É a escala menor Então, vamos lá Utilizo o acorde menor Bom, partindo desse princípio De entender modo jônio Modo é óleo Ou escala maior ou escala menor Você desenrola todos os outros modos Primeiro é interessante entender Que o modo maior É um modo que a gente poderia chamar De modo alegre Som alegre E o modo menor Que é o eóleo A gente poderia dizer Que é um modo mais triste Atribuindo sentimentos A esses acordes E a esses modos Beleza Então, a partir dessa perspectiva De você entender Modo menor Modo maior Você vai entender Mais facilmente Os outros modos Então, no caso O próximo modo Depois do jônio É o dórico Então, o dórico Você entendendo Que é uma escala menor Já fica mais fácil Então, o dórico Na verdade É uma escala menor Com um sexto grau maior Vou fazer o desenho do dórico Aqui no braço Então, é uma escala menor Com um sexto grau maior Em vez de eu tocar o sexto menor Eu toco o sexto maior Preste atenção nesse detalhe O sexto grau maior É mais importante nesse modo É ele que você tem que pensar Mais ativamente Para poder improvisar Criar solos Então, quando você pensa no dórico Você pensa no sexto grau maior Que dá todo um efeito Bem interessante A gente vai gravar aqui Então, um acorde de dó menor E vou tocar o dó Vamos aqui Um, dois, três Dó menor Vamos lá para a escala dó Comecei pelo sexto grau maior O tempo todo Enfatizando o sexto grau maior Vale lembrar o seguinte Todo modo Tem um acorde específico O acorde do modo dórico É o dó menor com o sexto Ou esse Então, dó menor com o sexto Vai ter Dota dó Mi bemol Lá Natural Que é O sexto grau maior Então O sentimento que eu atribuo Ao modo dórico É o jazz E o funk Então você tem um dó menor Também enrola muito O funk, né? Então essa ideia do sentimento É interessante Eu atribuo o jazz E o funk Para esse sentimento De dó Beleza O próximo modo dessa lista É o frígio Então o frígio É um modo menor Uma escala menor Com o segundo grau menor Você faz a escala menor E desce apenas o segundo grau Ou o nono Ou a nona menor Então vamos tocar ele aqui Beleza Então a escala menor Eu pego o sol Segundo grau Desço o meio Então essa aqui Vai dar muito o efeito Do modo frígio Sozinho ele não dá muito Efeito Eu preciso atribuir um acorde A esse modo O tomador frígio Que no caso O acorde que eu atribuo É o Suiz nona menor Bom Muita gente se confunde Com o suiz O suiz É quando eu pego O Quarto grau E substituo Quer dizer Substituo o terceiro Pelo quarto Tem um acorde Que tem terça Então o suiz É na verdade Uma suspensão Do intervalo de terça Pela quarta Então no caso do dó Eu troco o mi Pelo fá E a nona menor No caso aqui Vai ser o ré bemol Então vai ficar Esse som aqui Dó No caso aqui É o dó Suiz Nona menor É um sentimento Que eu atribuo A esse modo É um sentimento Flamenco Música flamenca Tem uma sonoridade Meio flamenca E a gente vai entender Por que aqui Então vamos Gravar o acorde Para dar esse sentimento Então vou usar agora O fio feijo Música flamenca Amém. Então a sonoridade que a gente percebe é que dá realmente esse som meio flamenco e tal, né? Beleza, o quarto modo é o modo Lídio. Então é um modo que eu gosto, uso bastante, é um modo maior, é uma escala maior com o quarto grau aumentado. Ou décima primeira aumentada, né? Chame como quiser. Então se eu tenho uma escala maior, eu vou apenas dessa escala maior aumentar o quarto grau, meio tom. Então ela vai ficar o quarto sustenido ou o décimo primeiro sustenido, que é o composto, o intervalo composto. E assim, a sonoridade vai ficar bem interessante, né? Aqui o som. Intervalo mais importante é o quarto grau aumentado, que vai dar um efeito realmente bem interessante. Vamos aqui ouvir então a parte, né? Fazer um acorde. Então eu esqueci de avisar que esse acorde Lídio é o acorde de Dó com sétimo maior e décimo primeiro aumentado. Se ele botar uma sexta também pode. É um acorde que mais encaixa aqui nessa sonoridade. Beleza, vamos lá fazer o Lídio, né? Dó Lídio. O intervalo mais importante é a quarta aumentada, com décimo primeiro aumentado. No caso do Dó eu faço Trí, né? Beleza. Bom, e aí a gente chega aqui no quinto modo, que é o modo frígio. O modo frígio, o modo frígio, cara, mixolídio. Mixolídio. Então o mixolídio... É um modo, é uma escala maior com o sétimo grau menor, tá? Sétimo grau menor, no caso, vai ser isso aqui. Então a gente vai ter uma escala maior, mas quando chegar no sétimo grau vai ser menor. Intervalo mais importante é o sétimo grau menor, né? É a sétima. E o acorde que vai dar mais ênfase a esse modo é o acorde dominante, com sétimo. O sentimento que eu atribuo a esse modo é a música nordestina ou o próprio blues, né? Que tem aquele sétimo grau menor que vai dar aquele efeito. A música nordestina abraçou bem esse modo. Então toda vez que vai se pensar em música nordestina, que tem sétimo, então você pode utilizar o mixolídio que é batata. O blues também, né? Vamos lá, vamos atribuir aqui o acorde de novo sétimo. Eu vou mandar aqui o modo de mixolídio. O sétimo grau menor é o intervalo mais importante. O ritmo e o sétimo. Falta no mixolídio. A ideia do nó destino. Ok, então, chegando agora ao modo menor. A gente já viu, né, que é o modo é ó, não é a escala menor, só você fazer a escala menor. E o último modo, o sétimo modo, é o modo lócrio. Esse modo, assim, particularmente, eu não penso muito nele, não, nas músicas de usos utilizais, não. Ele é um modo que tá no sétimo, no sétimo, na posição. Então, pra mim, soa meio que a escala maior, puxando, né, do sétimo grau, né, fica meio nessa percepção aí, no caso, desse dó meio diminuto, né. Eu penso aqui em Ré bemol maior, né. Mas é, mas vamos fazer direitinho pra poder entender, né. Então, o modo lócrio, eu não atribuo nenhum sentimento a ele, coloco apenas que ele é meio diminuto, né, que é associado ao acorde. Então, ele começa, cara, tônica, segundo grau, menor, terceiro grau menor, quarto grau, no caso, quinta diminuta, que é um dos intervalos mais importantes, né, o segundo menor é, quinta diminuta. Sexta menor, sétimo menor, que volta aqui. De qualquer forma, vamos ouvir, né. Dá pra se usar bastante. Bom, eu acho que ficou claro, né, mas o que acontece é o seguinte. Pra utilizar os modos, moçada, é interessante que você trabalhe as cadências, né, as cadências de acordes pra você entender a utilização do modo. Porque eu penso o modo grego em cada acorde, né, mas também penso nos estilos, nos sentimentos das músicas. Por exemplo, tem algumas músicas que começam com esse acorde, no caso, o Ré 7, né, o Ré 7, nona, no caso, eu chamo de Ré sus, Ré sus nona menor. Ó, que vai dar um acorde de G maior, né, então tem uma preparação, ó. Então, no caso, esse acorde eu utilizo um freixo, né, então já faço, e aí, quando cai um outro acorde, um acorde maior, eu já vou pra tônica, né, então eu tenho um pensamento assim, ó. Um descanso, né, então você tem um descanso, né, e tem uma cadência de acordes. No caso, do dó, como eu disse, eu penso funk, ou jazz, né, vou pegar aqui, me e minó, pegar uma menor 6 também, me e minó 6, lá no 6, então eu vou fazer mi dórico e lá dórico. Então tem um pensamento aqui em cima do acorde No caso do Lídio eu uso sempre nos acorde maiores, primeiro grau ou quarto grau Para dar aquele efeito bossa nova Então tipo eu tenho mais forte, mais forte, mais forte, mais forte Então esse Dó maior eu posso utilizar tranquilamente o Lídio com os dois acordes aqui No caso eu estou tocando Dó maior e Lá menor maior Então Dó Lídio E o Lá menor é o Lídio E o Lá menor é o Lídio Bem utilizado né? O Lídio, como eu falei, é uma música no rechim Não, diga tranquilamente Se caiu o Lá sete eu também posso pensar Lá, mix o Lídio né? O Ló que eu falei que eu não utilizo muito né? Então acho que ficou claro né? Qualquer dúvida moçada, estudem né? Cada modo realmente separado Geralmente eu trabalho na sala Duas aulas para cada modo Então faço várias né? Assim, variações de acorde para poder a pessoa entender Tem uma tabelinha aí que eu posso disponibilizar na internet Se você estiver interessado E assim, também pode me procurar na Escola de Música de Sobral Eu dou aula por lá né? Então, no módulo 3 A gente já dá uma iniciada aí nesse assunto de módulos gregos Que é bem rico, bem interessante para você que quer improvisar Que quer tocar bassa nova, samba, jazz, funk, fusion Tudo isso aí é importante Você ter essa associação de improvisação e acorde E no mais é isso galera, valeu Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço